Me Desculpe Amor Se dói em você, dói muito mais em mim Essa história bomba, a gente se deixar Porque eu não posso mais admitir Toda essa mentira, você acreditar Tá jogando fora tudo que eu te dei Tá me destruindo, pare pra pensar Pode abrir o jogo, eu estou aqui Prometi pra mim que eu não vou chorar Tô de peito aberto, não esconda nada Chega de sofrer e de me machucar Amor, tudo que eu sei Que eu nunca sigo lá Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Há provas de alguém Ninguém sabe explicar Todo esse tempo Vivi pra você Nunca te fiz nada E não contaria Eu vivi um sonho Feito por nós dois Um amor que nunca Mais acabaria Tá fazendo falta Confesso que sim Eu já não me acho Sem os beijos seus Mas tem uma coisa Vou dizer aqui Prove tudo agora Ou você me perdeu Eu não tenho nada pra provar que eu sei Nosso compromisso então Termina aqui Tem alguém sorrindo de mim de você Porque conseguiu em tudo Por um fim Amor, tudo que eu sei Que eu nunca sigo lá Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Há provas de alguém Ninguém sabe explicar E aí Seja com alguém E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.